Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os benefícios do chá de casca de cebola. Para que serve esse chá? Como ele deve ser feito? Quais são os benefícios? Será que ele realmente é bom para quem quer baixar a pressão? Para quem quer regularizar as cólicas menstruais, a menstruação? Será que ele é bom para desinchar? Será que ele realmente clareia o cabelo? Fica comigo até o final que eu vou falar tudo disso para você aqui agora. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, eu sei que você não vai querer perder. Muitas pessoas têm me pedido, Patrícia, fala sobre o chá da casca de cebola. É tão interessante a gente falar mais sobre o aproveitamento integral dos alimentos hoje em dia, né? E realmente, a gente sempre fala que na casca dos verduras, dos legumes, das frutas, existem vários componentes nutricionais benéficos para o nosso organismo. E na casca da cebola, isso se aplica demais. Então eu separei alguns dos melhores benefícios do chá dessa casca de cebola e vou falar mais deles para você aqui agora. Primeiro benefício é que realmente o chá da casca de cebola pode ajudar o seu aparelho cardiovascular, seu sistema cardiovascular, tanto abaixando a pressão arterial, por conter quercetina. A quercetina é um pigmento que está naturalmente presente na casca da cebola e confere essa propriedade de abaixar a pressão arterial, mas também por ter muitos compostos fenólicos que protegem o sistema cardiovascular por diminuir a agregação plaquetária e a formação daquelas, daqueles coágulos de gordura e fibrose que vão prejudicar o fluxo sanguíneo. Então, de uma maneira bem ampla para o sistema cardiovascular, o chá de casca de cebola realmente é ótimo. Também por conter a quercetina e os compostos fenólicos, que são potentes antioxidantes, o chá da casca de cebola é muito indicado para quem está querendo prevenir o aparecimento de doenças crônico-degenerativas ou evitar o aparecimento mais precocemente. E essa relação com o envelhecimento precoce, então se você busca todos os benefícios relacionados aos antioxidantes, utilizar o chá da casca de cebola também pode te ajudar. Eu já tenho aqui no canal um vídeo falando sobre os benefícios da cebola, da polpa da cebola, a parte de dentro lá da cebola branquinha, se você quiser saber mais sobre isso você pode acessar. E agora esse vídeo sobre a casca da cebola e os benefícios dela, sempre lembrando que você pode usar como chá, que eu vou explicar daqui a pouco, ou também colocar num caldo, em alguma preparação que você vá utilizar de uma forma integral para os seus alimentos. Outro benefício bem interessante da casca de cebola é a ajuda que dá na menstruação. Tanto na diminuição das cólicas, por melhorar toda uma questão de câimbras, e como a cólica se dá pela contração do útero para expulsar aquele sangue que estava parado ali, o endométrio, então como ele ajuda nessa questão da contração, das câimbras, ele também de uma forma indireta que pode ajudar nas cólicas, e no volume de sangramento, melhorar toda essa questão da menstruação. Algumas pessoas falam, Patrícia, eu uso chá de folha de cebola com louro nesse período menstrual, perimenstrual, para me ajudar. Faz sentido? Se você for parar para pensar que o chá de louro pode te ajudar a ficar menos inchada, a reter menos líquido, o que vai te favorecer, porque no período perimenstrual normalmente a retenção de líquido é maior, juntar com o da casca de cebola, que tem esse efeito de diminuição de cólica e de fluxo sanguíneo, pode ser sim uma boa opção. Outro benefício estético do chá da casca de cebola é para clarear cabelo. Essa história existe já desde que eu sou praticamente criança, que algumas meninas faziam aquele chá da casca da cebola, e aí depois que o chá estava frio, óbvio, né, passavam o chá no cabelo e iam pegar sol. E aí clareava o cabelo. Na verdade, só funciona isso para quem tem o cabelo louro, escuro, né, ou um castanho bem clarinho, e é bom que vocês saibam que isso pode ressecar muito o cabelo. Então, e mais uma vez, se você tem ferida no couro cabeludo, alguma irritação, descamação, nunca passe nada no seu cabelo, sem falar com um dermatologista antes. Pode ser que para algumas pessoas clareie mais, pode ser que para outras clareie menos, mas de qualquer forma é uma maneira segura de você tentar clarear o cabelo, se você está pensando nisso, e sem química nenhuma. Então, como fazer o chá da casca de cebola? Você vai precisar de 1 litro de água fervendo, e da quantidade de casca de cebola, equivalente a 1 xícara de chá só da casca, né, você vai tirando, descascando a cebola, e botando até encher 1 xícara de chá, e aí depois disso você bota num jarro, coloca a casca de cebola, joga essa água que já ferveu, tampa com um pires, pelo menos por 15 minutos, vai render 4 porções, porque cada xícara tem mais ou menos 200, 150 ml, são de 4 a 5 porções, e você pode usar em até 24 horas. Pode ser que você não use essa quantidade inteira de chá, então pode ser que você possa deixar para o dia seguinte, mas nunca deixa passar muito mais tempo do que isso para você utilizar, para você não perder os compostos fenóricos e a quercetina mesmo, os antioxidantes que são naturalmente presentes, que vão oxidar se ficarem uma semana na geladeira. Então lembra sempre disso. Se você tem pavor de cebola e quer alguma coisa para mascarar o seu chá, você pode botar um pouquinho de canela moída depois que o jarro estiver pronto, ou até mesmo para infundir junto para liberar mais o sabor, você pode botar um pouquinho de camomila ou de erva doce, junto com a cebola, com a casca da cebola, quando você colocar água fervendo, porque aí vai dar uma confundida no sabor e fica mais fácil de você consumir. Se você tem alguma condição de saúde específica, se você já está tomando um remédio para abaixar a pressão, cuidado com o chá que pode ser que abaixe demais e você passe mal. Se você está grávida ou se você está amamentando e acabou de ter neném e já está tendo muita contração no útero, não toma o chá porque pode ser que possa desregular alguma coisa, e se você está grávida não é o momento para você estimular ou desestimular nada no seu útero, então não vai tomar nenhum chá que mexa com isso, está bom? E você já tomou o chá de casca de cebola, já passou na cabeça para ver se clareava o cabelo, qual foi a sua experiência, para quê que você tomou, você teve algum resultado? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, deixa a sua curtida no vídeo e se você é novo por aqui não perde mais tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui eu tenho vídeo novo todos os dias de chás, sucos, aproveitamento integral dos alimentos, benefícios dos alimentos, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.